Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra que eu separei hoje pra nós é de João capítulo 4, versículo 7 e seguintes. É uma passagem muito conhecida, é a passagem da Samaritana, em homenagem a todas as mulheres nesse dia de hoje. A essa mulher sedenta, essa mulher que estava ali à beira de um poço, precisando de um renovo na sua vida. A palavra vai dizer, veio uma mulher da Samaria tirar água. Jesus estava ali, Jesus pediu, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana disse a Jesus, como é tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus, de fato, não se davam como samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus. E quem é aquele que está falando com você e te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele te daria a água viva. Então a mulher espantada disse, Senhor, você não tem nenhum balde, nada pra tirar água desse poço. Ele é fundo. De onde o Senhor vai tirar essa água viva? Será maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também os seus filhos e seus animais? Jesus então respondeu, tudo que beber dessa água, tornará ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe darei, se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus estava ali diante daquela mulher, oferecendo a ela uma nova oportunidade de vida. Jesus sabia da sede daquele coração. Se você ler todo o final do capítulo 4, você vai ver a transformação que Jesus realizou. Jesus não somente preencheu, deu um novo sentido a ela, como também o Senhor tirou de um roteiro, vamos dizer assim, de um caminho errado. A palavra vai dizer que ela já tinha tido cinco maridos. Jesus revelou isso. E o que estava com ela não lhe pertencia. Eis que o Senhor que estava ali, diante dela, oferecendo a ela uma nova oportunidade. Venha beber dessa água. Eu não sei em quais poços, em quais fontes, você tem se abastecido. Você é homem, você é mulher. Que fonte você tem buscado? A samaritana buscou em muitas fontes, em vários relacionamentos. Se a gente pegar realmente o contexto dessa palavra, no evangelho de São João, vamos descobrir que também os maridos da samaritana eram os deuses da Samaria. Que eram vários. Os samaritanos adoravam muito os deuses. E ali Jesus mostrava a ela a quem ela deveria recorrer, quem ela deveria buscar. Eu te darei a água que vai saciar a sua sede. Não somente vai curar o seu coração afetivamente machucado, pela troca de tantos relacionamentos. Como também um coração que estava voltado para a idolatria. Porque o povo da Samaria, a samaritana, era um povo que tinha vários deuses. Então Jesus ofereceu uma nova oportunidade. Eu creio que nesta oração, Padre, Jesus quer dar uma nova oportunidade. E saciar o vazio, sabe? De muita gente. De homens e mulheres. Sim. E essa mulher vivia esse vazio, não é? Se a gente for olhar, quando Jesus pergunta, vai chamar o seu marido. Aí ela diz, como você disse, não tenho marido. E Jesus diz, você falou a verdade. Porque tinha cinco, como a gente está falando. O que tem agora não é seu. Cinco mais um? Seis. Mas o sete estava diante dela. Isso mesmo. O número da perfeição. Ela precisava encontrar esse verdadeiro marido. Para preencher esse vazio que estava na sua alma. Você que é mulher, esse marido também. Você que é homem, esse Jesus também. Quer encher, quer preencher o seu coração. Não adianta a gente buscar coisas aqui. Como a Rogerinha foi falando. Eram deuses. Era o prazer. Mas a alma daquela mulher estava vazia. Essa experiência que Deus quer fazer com você hoje. Preencher. Então vamos pedir ao Senhor. Vamos ficar em pé nós que estamos aqui. Vamos rezar. Vamos pedir para Jesus passar pelo poço da nossa vida. Pelo vazio da nossa vida. Pela nossa necessidade. Pela nossa necessidade. Quando ela bebeu e ela experimentou do amor. Da atenção de Jesus naquele momento. No diálogo ela foi sendo curada e sendo liberta. A presença de Deus cura. Nesse poço aqui do amor vencerá. Quem está aqui mesmo é o Senhor. Não sou eu. Não é o padre. Não é o Flavinho. A melena, o sapo. Quem vai, vamos dizer assim. Preencher esse vazio do seu coração. É Deus. Então levanta os seus braços. E vai dizendo. Senhor, vem preencher esse vazio do meu coração. Eu também estou diante desse poço. A hora é essa hora. Quase a hora do almoço. A hora do sol quente. Em que Jesus já estava esperando aquela mulher. Jesus também já estava me esperando aqui. E já estava esperando você passar. Você ligar a sua televisão. Ligar o seu rádio. O seu computador. Acompanhar esse programa. É, Jesus já estava esperando você passar por aqui. Pela canção nova hoje. Para que Ele te desse um novo sentido para a sua vida. Que Ele te resgatasse. Talvez de muitos relacionamentos. De feridas afetivas. De decepções que você foi vivendo. De um vazio. De uma idolatria como a samaritana. De uma vida fora de Deus. Longe de Deus. Vem Senhor tocar. Vem libertar. E vem saciar a sede do teu povo. Não importa se você hoje é uma mulher que reza. Ou um homem. Jesus está esperando você. À beira deste poço. Desse momento de oração. Que nós estamos vivendo. Jesus está esperando para saciar a sede. Da sua alma. Do seu coração. Então diga. Eu quero Jesus. Mas eu quero muito beber dessa água hoje. Eu quero muito Jesus. Eu quero muito ser saciado nas minhas necessidades. Você que vive com uma carência tão grande. Procurando o amor de um. De outro. De uma pessoa. A atenção. Jesus quer saciar a sua sede de amor hoje. Vem Senhor Jesus. Vem lavar os nossos corações Senhor. Vem refrescar Senhor os nossos corações com essa água pura. Essa água fresca Senhor que brota do teu coração. Essa água Senhor que tem como única fonte o teu coração. Rasgado aberto na cruz. Lava Senhor. Purifica. Restaura-nos Senhor como foi restaurado o coração daquela samaritana. Restaura-nos pela força do teu amor Senhor. Derramado sobre nós. Em forma dessa água pura. Limpa. Vá levantando os seus braços. E peça isso cantando com toda a confiança do teu coração. Lava. Purifica. Lava. Purifica. E restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Peça. Derrama. Derrama sobre nós. Essa água do amor. A água do amor. O Espírito. O Espírito. O Espírito de Deus. Nosso Senhor. Cante com toda força. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. A imagem que o Senhor me dá. A imagem que o Senhor me dá é de uma caixinha que é aberta. Uma caixinha. Nesta caixinha tinha um coração. Esse coração é o meu e é o seu também. Jesus quer ter acesso a você. Você permite? Você permite esse encontro com Deus hoje? Você permite que Ele acesse os seus afetos? Que Ele acesse as suas carências? Que Ele acesse as suas decepções? Que Ele acesse as suas mágoas? Responda a Deus. Eu quero, Senhor. Acessa as minhas carências. Acessa o buraco vazio. O que me faz perder o sentido. A vontade de viver. Acessa, Senhor, o meu coração. Eu me abro a sua presença. Eu dou livre acesso ao Senhor. Acessa, Senhor, o meu coração. Vem, Senhor Jesus. Que bom que é só para confirmar essa imagem que a Rogerinha traz. Porque me vinha o coração. Aquela mulher estava fechada. Ela estava totalmente em si. E a vergonha, os sentimentos que ela trazia. Que ela não ia buscar água na hora que as outras mulheres estavam ali. Ela ia em uma hora que não era propícia. O sol estava apino, como a gente disse. Tal era o fechamento, o medo dela. Os sentimentos que estavam ali dentro do seu coração. Mas Jesus dá o passo. Como a gente disse, Ele foi primeiro. Ele já estava lá esperando aquela mulher chegar. E ela, quando a gente vai vendo a história. Ela vai se abrindo ao que o Senhor vai falando. E ela vai sendo tocada. O que hoje você que está aqui e você que está em casa. Está assim, como essa caixinha fechada. Que não deixa Jesus tocar. E lá, no íntimo da sua alma. E não tenha medo. Eu sei que muitas situações em nossa vida. Parece aquela ferida que precisa ser aberta. E que o Senhor precisa abrir. Tirar aquilo que está sujo. Que são as nossas situações. As nossas feridas. As nossas dores. Os nossos medos. As nossas vergonhas. Mas que Jesus pode. Não tenha medo. Nem vergonha. Deixe Jesus acessar isso aí. Deixe Ele olhar. Como Ele olhou o coração daquela mulher. E foi transformando. Curando. Restaurando. Mostrando para aquela mulher. Que ela era uma amada de Deus. E olha que bonito, minha gente. Que no final. Ela sai. E vai até o povo. Chamar o povo para falar de Jesus. Ela já não tinha vergonha de encontrar com as pessoas. Porque ela foi tocada. Que o Senhor nesse momento. Pela força do Espírito Santo. Possa acessar o seu coração. Possa acertar o seu coração. Com a força do Espírito Santo. E todo medo. Toda angústia. Caia por terra. Porque Ele te levanta. A palavra é. Refrigério. Homens e mulheres. Estão rezando conosco. Estão sentindo um peso muito grande sobre si. Uma cobrança. Espírito de cobrança. Você já amanheceu. Com cobranças na sua cabeça. Pessoas que estão exigindo bastante de você. Deus está dizendo a você. Eu te dou um refrigério. Vem beber dessa água. Vem que eu vou saciar a sua sede. Eu vou aliviar. Esse peso que está sobre você. Obrigada Jesus. Uma pessoa também que está rezando conosco. Que está muito enferma. Na região do seu útero. É uma mulher que está fazendo um tratamento de câncer. E você já teve que se submeter a tanta coisa. Não é? Tanta coisa que foi introduzida em você. Até um aparelho de choque foi introduzido. Um procedimento. E você está chorando diante da televisão. E você está dizendo. Reze por mim hoje. Reze por mim. Reze por mim. Fala o meu nome. Reze por mim. Eu não sei qual é o seu nome. Mas Jesus está dizendo a você. Que tudo vai passar. Tome a graça de Deus no dia de hoje. Dessa visita de Jesus. Que Jesus espere você. Lá no consultório médico. Onde você vai. Que Jesus espere você na porta de sua casa. Hoje. Que Jesus espere você. Aí no seu quarto. Que ele esteja aí esperando. Como ele estava esperando a samaritana. Você que está enfermo no dia de hoje. Obrigada Jesus. Eu creio que o Senhor está passando. Na vida de muitas pessoas. Obrigada. Obrigado Jesus. Eu quero trazer a imagem que o Senhor me dava. Quando a Rogerinha foi trazendo. Da caixinha. Do coração. A imagem é de um coração mesmo. Com vários instrumentos. Um médico. Ali fazendo uma cirurgia no coração. E ali ele vai cortando. Vai pegando com a gás. E secando todo aquele sangue. Vai costurando com muito cuidado. E o que o Senhor vai colocando no meu coração. É que ele está fazendo isso com cada um de nós nesta manhã. Então eu peço pela graça. E pela força do Espírito Santo. Você que está aqui no rincão. Mas você também que nos acompanha. Por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu não sei, meu irmão, o que você vive. Eu não sei, minha irmã, como você vive. A palavra de hoje foi aquela samaritana. Jesus adentrou no mais profundo da alma daquela mulher. E é isso que Jesus quer fazer comigo. E quer fazer com você. Da forma que você está. O Senhor está fazendo esta cirurgia no nosso coração. Então não tenha medo de rezar e de clamar. E deixar que Deus faça esta cirurgia no nosso coração. Porque é isso que Ele está verdadeiramente fazendo. Apesar de doer. É para o nosso bem. E Ele vai fazendo isso com muito cuidado. Nas suas dificuldades, nas suas decepções, angústia, desejo de morte. O Senhor está te curando, meu irmão. O Senhor está tocando em você agora. Com as suas mãos chagadas de amor. Assim como Ele fez com aquela samaritana. Então abra o seu coração. Não tenha medo. Vem muito forte essa palavra. Não tenha medo. De deixar Jesus fazer esta cirurgia. Hoje no seu coração. E nós podemos mesmo até ir cantando esta canção. Que o sapo já está dedilhando. Porque já era a música que vinha mesmo ao meu coração. Vamos deixar. Vamos dar este livre acesso. Para que o Senhor toque na nossa alma. No nosso coração. Para que a gente se encontre. Para que eu e você se encontre com Jesus. Porque Ele também quer se encontrar conosco. Então meu irmão, minha irmã. Vamos cantar com fé. Com fé em Deus. Com fé no seu Espírito Santo. E deixar que enquanto nós cantamos. Ele vá realizando esta obra. De amor, de misericórdia. De cura. De cirurgia na nossa vida. Eu abro as portas do meu coração. Vai cantando o Senhor. Se abra Jesus. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Cante com toda fé, meu irmão, meu irmão, minha irmã. Pois com teu braço forte. É com teu braço, Senhor. Nós acreditamos nesta verdade. Realiza as prodígios. Jesus. Pois com teu braço forte, Senhor. Nos ergue do chão, Jesus. Me ergue do chão. Nós acreditamos nesta situação em que ainda estamos prostrados, Senhor. Pois com teu braço forte. Realiza as prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor. Me ergue do chão. Vamos cantar mais uma vez. A imagem que o Senhor me dá é de uma mulher ajoelhada em frente à televisão. E essa mulher está chorando muito. Os braços dela estão abertos. E ela vai chorando, chorando, chorando. Minha irmã, o Senhor está te visitando nesta manhã também. O Senhor está fazendo esta cirurgia mais profunda no seu coração, na sua alma. Receba, Jesus, porque Ele está aí com você. E nós podemos cantar mais uma vez. Com toda a fé, com toda a confiança no Senhor. Eu abro. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Vai fazendo desta canção a sua oração. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Levanta o seu braço lá no alto. Pois com o teu braço forte. Sim, nós cremos, Jesus. Realizas. Realizas prodígios. Pois com o teu braço forte. Senhor, me ergas do chão. Pois com o teu braço forte, Senhor, me ergas do chão. Uma nova vida. Deus deu uma nova vida àquela mulher. Virou a página da história dela. Mudou completamente. Porque ela experimentou o Deus vivo. Deus trouxe um sentido novo a ela. E esse Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo, marcou um encontro conosco hoje aqui no Amor Vencerá. Nós também vamos estar diante da fonte que jorra. A fonte de água viva. Seja você mulher ou homem, você está convidado a abrir o seu coração, como estávamos rezando. Deixar Deus fazer essa cirurgia em você. Deixar Deus preencher o que está oco, não é vazio. Dar um novo sentido. Jesus estava tocando uma pessoa que terminou um relacionamento. Que achou com o termo do relacionamento, sua vida tinha acabado. Você perdeu totalmente o rumo, o sentido. Você nunca esperava que essa pessoa fosse pedir o divórcio para você. E aconteceu. Só que o Senhor nunca desiste de nós. E o Senhor nunca nos abandona. Pode ter certeza que todas as coisas que estão acontecendo com você estão concorrendo para o seu bem. Algo Deus tem aí. Se prepare. Tire o significado. Tire o sentido do sofrimento. Ofereça cada dor, humilhação pelo qual você tem passado. Porque Deus quer virar a sua página, como Ele virou a página da Samaritana. Nós vamos nos preparar, porque daqui a pouquinho Ele vai chegar no meio de nós. E nós vamos estar verdadeiramente, olhando verdadeiramente para a fonte que é Jesus. Uma mulher está sendo tocada no seu profissional. Seu profissional tem trago para você, sua profissão, o que você realiza, um desgaste muito grande. Jesus está aqui para saciar a sua sede.